3, 2, 1, Flam! Este poema chama-se O Último Picnic. Vais dar uma volta, volta, só para o vento, por um momento. Volto a pedir-te, volta, só para o vento, eternamente. Tu não voltas, eu fico, só para sempre. A minha manta estendida nas folhas, desfolha sem fartura, mas minto. A minha manta está vazia, a farta comida é pouca, pouca. E se a como, farto, fico com fome de ti. Farfalham folhas no seu casaco azul, farfalham como quem diz que me fala, mas falham. Não consolam esta mágoa e magoam-me, porque te chamam, mas não clamam o teu nome. Só te sibilam, tantas megróricamente. Alegórica, foste-te embora em uma hora. Não voltaste? Volta! Estarás morta. Estará o teu corpo, inâmetro e gelado, enterrado num qualquer canto. Quanto serás de refeição para os animais? É seres alma e sangue numa joleira de bestial piquenique. Desapareceste. Acabaste? Percebeste? Mas não desesperes. Só desvaneceste. É como se fosses diluída, como cosmos pela luz e vida. Apenas que não nos toca tocar-te. Terei as flores. Aplausos. 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 Aplausos.